Por que é que deitaram o do nosso? Ué? Olha aí. Por que? Uma polícia. Não sei, acho que o povo do Jaga tá brigando. Por que? Todo dia? Nossa, tá muito escuro o chat. Eu tô sacando. Ontem foi a polícia lá, né? Eu acho que a gente bateu um... Nossa, mano. Nossa meta cresceu, hein? Foi pra seis mil. Da hora. A gente anda hoje aí e rendeu, hein? A Sarah fortaleceu muito. Você é louca. O que é isso? A Alves acha que eu tô dormindo já. Tá aí. O que que a gente fez? Brincadeira se respondeu. Por que que eles estavam brigando com quem aqui, gente? Nossa, tem muita gente caída. Onde que é isso aí? É na preenchida ou coisa? Na lojinha? Aqui em cima. Tô comendo a cacau aqui, mano. Que isso? Vocês vão rebocar os caras ainda? Tem muita gente caída aqui. Muita gente. Chat. Olha isso aqui, chat. Mano. Gente, o que aconteceu aqui com esses moços que estão deitados no chão? Ah, mano. Os caras passaram aí, tá ligado? Passaram a barriga. Que isso? Que isso? Pera aí. Eu tô buscando a cacau. Mano, eu tô um fio. Ó, se bater em mim o bagulho vai ficar louco, hein? Não fiz nada aqui, hein? Que isso? Meu Deus, o Lucão chegou. O Lucão chegou. O Lucão chegou aqui matando a Manu. Gente, eu tava doideira aqui. Ó, eu tô na merda. Eu tô na merda de saúde. Ei, não bate em mim não, hein? Bate em mim o bagulho vai ficar louco. Eu vou chamar a polícia nessa porra, hein? Eu já tava na merda. Mano, eu tô um fio, velho. Que tão se batendo? Meu Deus. Muita gente, filho. A polícia tá chegando. A polícia chegou já. Os caras tá malucos aí, batendo de nada. Seu pai tá caído aqui. Taís? Chama... Tem que chamar a polícia. Oi, amiga. Eu moleque. Você tá aqui. É que vocês dois estão com a cara de... É isso, cara. Eu também batom sapato. Calma, droga. Mano, rolou estresse. Caô pra todos os lados, mano. Sai daí. Vai dar melhor pra tu também aí, mano. Aí tu matou o Lucão, é? Vai, ele me bateu. Eu tava conversando com o tigre, ele me bateu. Caralho, sou otário agora? Calma, cara. Eu tô perguntando. Você vai aumentar a voz também? Quando chegando desse jeito... Eu tô te perguntando. Cara, você tá aumentando a voz pra mim porque você quer, cara. Eu tô só perguntando pra ti o que aconteceu. Ah, então. Você viu o que aconteceu e tu falou de um jeito que tivesse errado. Não, eu cheguei agora. Ah, se toca, cara. Ué, acho que tu... O que que fez o chamado? Ficou com vocês? Doutora, eu cheguei aqui. Tinha um monte de gente deitada aqui. Muita gente. É, tem muita gente. Os caras estavam brigando na porradaria aqui na mão. Quem que tava... Você sabe, viu? Quem que tava brigando contra quem? Eu não sei. Tipo, cheguei agora aqui. Tá todo mundo dentro. Tem um que saiu no pão. A mina, inclusive, a mina saiu aqui. Ela matou aquele cara ali, ó. De cabelo rosa. Ela matou a mina que saiu aqui? Foi, foi. Vocês viram a descrição dela? Cabelo loiro. Cabelo loiro. Oi? Tem barca aí que todo mundo é testemunha. Oi? Não, mas eu nem vi nada, mano. Eu tava... Tô trabalhando. Tá todo mundo na parede de minha filha aí. Gente, deixa eu explicar pra vocês. A gente veio aqui trocar de roupa. A gente chegou, tinha um monte de gente deitada. Aí chegou uma mina, bateu no moço ali. Ela, acho que, desmaiou ele. Ele tá deitado. E saiu embora. Aí, tipo, tem... Como é que era a menina? Cabelo loiro. Cabelo loiro. Num tanto. Um cabelo loiro, eu... Mas é a roupa, mais ou menos. Mas ela tava no meu carro. A gente ficou assim, gente. Você lembra a roupa? Eu acho que ela tava com aquela roupa de... Azul? Aquela roupa azul? Não. Você tava aqui na hora que conseguiu coisa? Ai, não sei não, Beto. Eu... Não, não. Só parei pra chamar. Ah, peraí. Eu não tava assim? Então, pus em três anos. Ó, Bicel, Bicel. Tem dois corpos aqui, ó. Desmaiados. Tá, eu e a Cacau aqui. Ele vai pegar o tratamento. Polícia chegou aqui. Não é? Não é ela ali não, ó? Aqui no ponto? Vai aqui, sei lá. Que beleza. Mas ele tá no meu. Valeu, vai. Ele, eu, eu... Hum. Ó, foi dar o papai. A Manu chegou aí, bateu no Lucão. Era o Lucão que se bateram. Ela desmaiou ele. Aí eu fui falar com ela, mó grossona comigo, Manu. Você conhece a boca? Mentir a boca, não. O nome dela é Manu. O nome dela é Manu, viu? E ela tá mais sozinha com a gente. Não, não sei não, doutora. Eu só sei que ela tava aí. Não, não. A Manu tá no bolo. Ela bateu, pô. Não é a comida dela, hein. Já denunciei ela aqui pra... Ah, ela bateu? Oi, ela desmaiou o Lucão. É porque o Lucão caiu pra cima de dois. Eu já tava na merda. Desci do carro, tomei uma dela. Tem que ver o quanto é que eu tô aqui. É. Ô, pô, ela tava mó... Manu, ela foi muito grossa comigo. Eu fui só perguntar pra ela o que aconteceu. Nem parece que... Amiga, me dê seu número. Ah, nota aí. É... Deixa eu ver. 399125. Eu trabalho aqui na sua loja? E tu falou ou não? Que cachorrada foi essa, mano? É 399125. 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 Ô, moça, por um acaso, você sabe o sobrenome dela, alguma coisa assim? É... Benete. Benete. Não sei falar. Como é que é o Dão? Sobrenome? Eu... Pior que eu não... Eu também não sei. Benete. Benete. No caso, isso aí é Benete o nome. Como é que é o sobrenome da Manu, gente? É Benete? Ah, eu acho que não é Benete. Não, não. É da F. É B-N-N-E-T. Karen, Karen. Achei a Manu. Benete. Achei aqui. É o pior conhecimento. Moça. Bagulho doido, chat. Bagulho doido. Opa, boa noite, boa noite, oficial. Você poderia explicar para mim? Chegou o doido. Meu Deus do céu. O que aconteceu, chat? O que aconteceu? Qual que foi o BO daqui? Vocês viram? Qual que foi o BO? Brigaram por causa do quê aqui? O que aconteceu aqui? O Madraga? A Manu? A Manu, ela tá inteira aqui. Manu? Chegou ali, metabora do outro. A Manu? Opa, opa. E aí, dona? E aí, dona? Chega aqui, chega aqui. Lecce aí, pessoal. Opa, o Manu. Ô, Bandraga. Bandraga? Oi. E aí, minha velha? Como é que você tá? Fui falar contigo, tu disse foda-se. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Peraí, eu vou explicar pra vocês. O que aconteceu? Conta pra nós, que a gente é fofoqueira. Não, gente. O que aconteceu? Você tá me ouvindo? Eu tô com a cara da mãe. Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu acho que a F não tá me ouvindo, não. F, limpou o vidro. Limpou o vidro. Tá me ouvindo, carioca? Tô, graças a Deus. Mas ela tá com a cara... Moça, eu acho que tu é muito bonita, mas eu acho que agora... Eu sou linda. Vou falar pra vocês o que aconteceu. Eu acho que ficou... Mano, brigaram aí a rapaziada do... Que anda com a Manu, sabe? Com 2G. Brigaram com a nossa rapaziada, não sei o motivo. Aí eu cheguei, tipo, já tava todo mundo no chão. Aí a Manu tava ali, aí chegou o Lucão. A Manu pegou uma faca, acho que foi, e desmaiou o Lucão. O que é isso? É, aí eu cheguei nela pra perguntar, mano. Tipo, a Tati viu. Eu cheguei nela pra perguntar. Ela foi mó brancinha. Aí eu falei assim, aí tu desmaiou o Lucão? Eu falei assim, matou, desmaiou, sei lá como é que eu falei. Aí ela falou, mano, muito grossa pro meu lado. Muito grossa, tá ligado? Eu falei, mano, quem é tu pra falar assim comigo? Caralho, eu só perguntei nessa porra. Aí ela saiu... Aí ela saiu de panto, toda, toda. Aí eu fui e denunciei ela pra polícia. Eu tô nem aí. Falei o nome dela, falei as características dela. Nossa, a Manu tá assim. 2G ou 2C? Caralho, F. Caralho, faz tempo que nem vejou. Olha o que tá acontecendo. Aí ela, mano, foi muito graça. Eu falei, mano, eu só perguntei, cara. Só perguntei pra ti. Ela foi mó graçando comigo. Eu peguei e denunciei ela mesmo. Se não fosse isso, não tinha nem falado pra polícia. Quem era ela. Caralho, olha que boa. Aí o Lucão, ali. Nossa, eu não sei se eu fico decepcionada. Aí tipo, eu cheguei e fiquei assim. Porque eu não ia me meter, mano. Não tava sem nada. Aí ia perder minhas coisas ainda. Mas ninguém ia se meter, não. A gente viu o pau quebrando. É, a gente tava em reunião. Sobe, sobe, velho. Então aí eu fiquei de boa. Meu Deus do céu. Eu tô com guarda-chuva na mão pra vocês? Não, mas eu tô. O Draca, como é que tá aí, Draca? Tá, mas é massa. Eles já salvaram todo mundo. Eu acho que eu vou interrogar a rapaziada aqui. Vou buscar ela lá, Fox. Que eu vou tentar levar pra ela. Aquele cara ali de azul é... Não, não. Acho que ela saiu. Porque eu denunciei ela pra polícia. Gente, alguém de vocês tem água? Às vezes tá ruim. Pra minha granela, meu irmão. Nossa, você não tem água na lata, caralho. Não tem nada, amiga. A Lana Júlia sempre com a... Sempre com a internet de milhões dela. Onde que ela foi, não? Deixa pra lá, cara. Vocês vão se estressar, não, gente. Não, eu não vou atrás de ninguém, não, cara. Oxi, eu tô bem de boa. Tá bom, tá bem, né? Isso aí a gente nem sabe por que começou. Já começa por aí, né? O que aconteceu? Tu vai ficar se estressando com idiotice? Eu não sei nem o que aconteceu. A gente já se estressava tanto de onde a gente veio. Vai ficar reproduzindo isso aqui, velho. Que? Parece que tá falando na rádio. Puxa a rádio e fala na rádio. Depois fala aqui. Você tá de queijo? Ué, tá de bom? Tô de brilhoso. Mano, cadê. Bora junto, bora junto. Tá ruim pra vocês, gente? Não, não, não. Parece que ela tá falando na rádio. Vamos esperar. Vamos esperar que eu... Vamos lá comprar um comigo? Vai lá, vai lá, vai lá. Como que esse cara chegou aqui? Eu não tenho dinheiro. Eu preciso dar uma corona pra HP, velho. Caramba, cara. Ué, por que você não foi com a ambulância, Lucão? Não cabia? Não cabia, mãe. Vamos ver aqui. Fala teu pix aí, Tati. Ou, eu te pago aqui, você não me cobre mais não, hein? Tá, treino. Não é na linha de quanto, ó, que entrou ali, ó. Não é na linha não? Não, não é na linha. Aonde? Tem um pântale até, né? Não, não, não. Vamos lá. Cadê o papacano? No, curma. Leva o Lucão lá já, velho. Não, tá. Lá, coi a gente. Ô, Lucão, a Tati vai comprar um bagulho pra ela lá. Você vai... Vai com ela e espera lá no alto pra ninguém... No alto da fome pra ninguém... Bora lá, bora lá. Do outro lado. Leva o papacano lá, primeiro. Não, mas... É, aí depois você fica lá com o meu carro pra ninguém roubar. Isso aí. E você aqui, por favor, Anny, que não dá pra vim... A ansiedade não vai resolver nada, velho. Porque ela tá andando com os caras, tá ligado? Ih, ela não tem nada a ver com a gente, não. Ó, pala de mulher cheirosa. Oi, Tiffany. Oi, meu amor. Puta, 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 puta. Que amor. Que foi, moleque? Oxi. É carioca, né? Pô, peraí, eu vou ver um próprio dizinho ali. Eita. Eu sei que é a Manu que eu... Ela deve estar fazendo. Eu vou mandar meu currículo. Pô, sou o Chico. Pô, Chico, caiu minha live, foi? O que a Ana tá falando? Deve ter caído sua internet. Sua internet podre, sua. E você tá falando com as pessoas da F5. Não paga uma net, não, parceira. Vamos querer, né? Vamos querer pagar essa internet aí. Vamos colocar aqui no... 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 Vai ter uma reunião. O puxio acabou da energia. Não, Duque, irmão. Essa reunião aí tá tudo azarada. Me medo de uma reunião. É do... É do limpinho. Ela comentando F5. E aí, Andréia? Alô, Dracoa Lover. Hã? Pensei que tava dormindo já. Sonhando com o Lucão. Vala, meu pai. Tanto de criança. Tem um amigo pra você pegar a carona. Quero que o carro... Tem, tem. Manda logo aqui. Porque o Lucão tá falando lá o tão aqui. Na boca do pia. Tô na boca do pia. Eu tô aqui. Você quer que eu vá buscar ele ou... Pode pegar, pode pegar. Tive na pista. Tô aqui na pia do pia. Meu Deus. Meu Deus. Pega ele. Pega ele. Pode vir, Draco. Tô brincando. Que isso, ó. Não, vai tu, Jun. Madraca. Tô brincando. Pode vir. Cheguei, cheguei. Pera, vou trocar a idade com ti. Vem cá. Oi. Oi, amor. Adivinha quem tá ali. Bom dia, Pietro. Quem tá ali? Quem é essa mãe aqui? Oi, moça. Oi. Quer abrir, meu? É a Tiffany. Ah, a Manu tá ali. Ô, Madraca. Chega aí, chega aí rapidinho. O que é a Manu? O que é ela aqui? Oi, oi. Vem cá. Ei, Manu. Essa reunião é pra todo mundo. Manu, eu te xinguei? Foi grossa. Tu, tipo, gritou. Mas eu não te xinguei não, mano. Mas é porque, Madraca, eu tinha acabado... Não, não me xingou, mas tu foi grossa. Tipo assim, eu só perguntei, tá ligado? Se eu fui grossa contigo, eu peço até desculpa, porque a gente é amiga, mano. Mas, tipo assim, naquele momento, tu tava na minha frente, o Lucão me botou mó socão. E tu falou, aí tu vai desmaiar ele? Tipo, eu falei, mano, ela deve tá zoando, é possível. Não, eu perguntei, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não tava sabendo, eu tava no rádio e não tava... É, tipo, eu não fui grosseiro antes de ser grossa contigo, não, tá ligado? Eu fui no sentido de, tipo assim, meio que no sentido de falar, pô, ela viu ele me dando soco e tá perguntando por que eu deitei ele. Eu não tinha visto, eu só vi os barulhos de faca, sei lá o que que era aquela porra. É, mas eu tava falando, então, mas é que eu tava falando contigo na hora que eu tomei o soco, tá ligado? Tipo, tu tava na minha frente, eu tava falando contigo, o Lucão veio me botar um soco. Eu nem tinha ouvido o que você falou comigo. Então, não, eu tava falando contigo, aí ele veio me botar um soco, aí eu fui desmaio ele, tá ligado? Aham. Aí tu falou, aí, tu vai desmaio o Lucão, aí eu falei, tipo, ué, pô, ela viu o bagulho, tá ligado? E perguntou, aí foi quando eu falei, eu falei assim, pô, mano, o cara me deu um soco, eu não sou otário, eu vou apanhar calada. Mas não tinha em nenhum momento não, mano, que isso? Não, eu sei que você não me xingou, mas você foi grossa, tá ligado? É, eu fui grossa, mas foi, é, sim, sim, fui. Mas não foi no sentido de ser grossa contigo, não, foi no sentido de, tipo assim, pô, ela viu que ele me bateu e perguntou isso, tá ligado? Aham, aí eu fiquei chateada, porque, tipo assim, eu nem perguntei da maldade não, tá ligado? Eu perguntei só porque eu tava boiando mesmo, aí, tipo, tu foi grossa, eu falei, ué, a Manu tá ficando maluca, cara? Não, não, não foi no sentido de ser... Não foi no sentido de ser grossa contigo, não, tá ligado? Foi no sentido de, pô, eu falei, né, é possível que ela não tá vendo que ele me bateu. Meio que nisso, mas é isso, mano. É um bagulho doido, né? Uhum. Não, relaxa. Mas é isso. Não, vem pedir, tipo, desculpa a sua pessoa em si, tá ligado? Uhum. Não, desculpa também se eu falei alguma coisa, tá ligado? É porque na minha, tipo, na minha concepção, eu não quis, eu não quis, tipo, me fazer dissonsar, não. É, então, pra mim, pra mim, na hora foi, aí eu falei, eu falei, pô, mano, é possível que ela não ouviu. Mas é isso, mas é isso, mas é isso. Não, que não tá entendendo, não. Não, tá suado, tá de boa. Valeu, valeu, tamo junto. Valeu, valeu. Bora. Pô, não, não vai com você, não. Vocês estão no andar de cima, hein? Eu tô falando da mulher. Falando dela, eu ali. O que que fica... Eu vou te amar pra sempre, você sempre será minha garota. Aí eu vou conversar com ele, ele... Ele fica nesse joguinho, velho, dele chato pra caralho. Passei isso mais, não. Ô, encosta aí, encosta aí na frente, pra gente trocar ideia. O que foi, gente? Encosta aí, pra gente trocar ideia, por favor. O que que ele tá correndo? Você tem que dar gracinha. Dá pra trocar ideia. Que coisa! Encosta aí, pra gente trocar ideia. Encosta, encosta aí. Eu vou encostar, ué. Desce aí, vamos trocar ideia. Ah, o 2G vem gritar comigo, eu vou falar muita merda pra ele. Vamos lá pra dentro lá. Vamos lá pra dentro lá. Não, eu não vou entrar em lugar nenhum, não, mano. Chega aí, moça. Vambora. Vamos ali. Mano, é só falar aí, tá ligado? Moça, vem, vem, vem cá. A gente não quer B.O. não. Vambora. Peguei. Sai do celular aí, por favor. Sai do celular aí, por favor. Moça, eu quero saber o que tá acontecendo, mano. Então, a gente vai trocar ideia. Você vai ficar no celular, vai chamar a polícia, vai mandar lock. Ou a gente vai trocar ideia, a gente vai resolver de outra forma. Aí é contigo. Já chamou a polícia? Passa a visão. Que polícia, cara? Como é que vai chamar a polícia em 2 segundos? Que é o B.O. é esse mesmo, tá ligado? Tu conhece a Manu, não conhece? Hum. Tu denunciou ela, não denunciou? Ih? Denunciou ela, não denunciou? Denunciei, por quê? Vou com o papo, então. É isso aí. Também que a Tati tá comigo. Caraca, a Manu meteu dessa? A Manu meteu dessa? A Manu meteu dessa? Ela veio pedir desculpa pra mim e meteu dessa? Que isso, irmão? Que isso? Que isso? Bagulho doido. Doido. Bagulho doido. Eu acho que a Manu não sabia. Como que não, cara? Não tem como não saber. Literalmente, não tem como não saber. Não tem como, porque tipo, eu contei pra ela, tá ligado? Contei mesmo. E eu sou sincera, mano. Deixa eu telar alguém aqui. Tá bem que a Tati tá comigo. E não tem como não se journey na Tati. Tchau, tchau.